Eu vi que a sua busca pela internet é por um Toyota Fielder. Será que esse modelo que você está procurando aqui na GGVA tem? Esse modelo é um SW S 1.8 16 válvulas. Esse modelo que você está vendo automático 2007. E o preço 37,900. GGVA Veículos fica aqui em Sorocaba.